O DJ Teta é um cara sem limite Se alguma coisa acontecer Você se anda com o todobu Se alguma coisa acontecer Você se anda com o todobu Eu gosto assim, senta pro Yuri mas no escondidim Esqueci todos os problema lá fora Só relaxa e goza aqui no escurim Esqueci todos os problema lá fora Só relaxa e goza aqui no escurim Eu gosto assim, senta pro Yuri mas no escondidim Esqueci todos os problema lá fora Só relaxa e goza aqui no escurim O DJ Teta é um cara sem limite Se alguma coisa acontecer Você se anda com o todobu Se alguma coisa acontecer Você se anda com o todobu Eu gosto assim, senta pro Yuri mas no escondidim Esqueci todos os problema lá fora Só relaxa e goza aqui no escurim Esqueci todos os problema lá fora Só relaxa e goza aqui no escurim Esqueci todos os problema lá fora Só relaxa e goza aqui no escurim Eu gosto assim, senta pro Yuri mas no escondidim Esqueci todos os problema lá fora Só relaxa e goza aqui no escurim O escurim O escurim O escurim O escurim O escurim Obrigado.